E a gente começa essa edição com o mecanismo que foi criado para assegurar as exportações da Argentina para o Brasil. O anúncio de como vai funcionar esse intercâmbio comercial foi feito hoje aqui em Brasília por representantes dos dois governos. É, Ana, e é sempre bom lembrar que a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E quem tem mais detalhes sobre esse mecanismo é o repórter Pablo Mundin, que fala ao vivo lá do Palácio do Planalto com a gente. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Carol, Ana e a você que nos assiste. A reunião com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto acabou há pouco, logo após a cerimônia de sanção da nova lei que estabelece a política de valorização do salário mínimo e corrige a tabela do imposto de renda da pessoa física. Acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Economia Argentina, Sérgio Massa, que também é candidato à presidência, veio à Brasília discutir a proposta do governo brasileiro de garantir e expandir o comércio com o vizinho. Esse novo acordo prevê que o mecanismo de exportações entre os dois países tenha garantias de grandes instituições financeiras, como o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF, sem ter a necessidade do uso de reservas de moedas estrangeiras, como o dólar ou a moeda chinesa, o iã, por parte da Argentina, que passa por um período de turbulência econômica. Segundo o ministro da Fazenda, quando o exportador brasileiro vender para a Argentina, o Banco do Brasil fará a intermediação juntamente com o CAF. Essa operação vai valer principalmente para exportações de alimentos e do setor automotivo. Existe a possibilidade, inclusive, de a gente nem precisar acionar o Fundo Garantidor de Exportações Brasileiros, que é do Tesouro Nacional, junto ao Proex. O que seria uma operação nova, ela não foi realizada ainda, seria uma operação nova, mas que viria um encontro dos interesses do Brasil e da Argentina de restabelecer o fluxo de comércio bilateral. Porque, como disse o ministro, com muita propriedade, quando você exporta autopeças para a Argentina, você automaticamente garante divisas para a Argentina. Porque parte dessas peças vão ser utilizadas em carros produzidos na Argentina que chegarão ao Brasil. Então, é uma maneira que a CAF encontrou de restabelecer o fluxo comercial entre os dois países sem a necessidade da Argentina abrir mão de reservas mesmo em Wuhan.